A Última Toda vez que eu tô naquela igreja eu penso que é você Toda vez que eu sou eu penso em te escrever Pra dizer que meu silêncio me agride e não me agrada ser um calendário do ano passado Pra dizer que meu crime me cansa e não comece entrar na dança Depois que a música parou, a música parou, parou Toda vez que eu tô no telefone eu penso que é você Toda noite que eu sou eu penso em te escrever Escreveu uma carta definitiva que não deu alternativa pra quem lê Chamar de casa fora do baralho, descartar, embaralhar você E fazer você voltar Ao tempo em que nada nos dividia Não havíamos de um bando e tudo era motivo pra mais Era perfeita simetria Quero com as verdades iguais Talvez seja perfeita simetria Talvez seja perfeita simetria Talvez não tenha solução Então não pega o telefone ou avião Deixa de lado, são polícias margadas Se perdão que não recebeu Se perdão que não recebeu Se perdão que não recebeu Esquece o que não tiver perdão E vamos voltar Aquele lugar Vamos voltar Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo pra tudo e tudo era motivo pra mais Era perfeita simetria Éramos duas metade 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 simetria Obrigado, obrigado.